A paraxá dessa semana, paraxá nasceu, já no livro de Bamidbar, já estamos de volta ao deserto, nos encaminhando para a nossa terra prometida, então Canaã, hoje Medinat Israel, na paraxá dessa semana, é onde nós aprendemos uma das orações, uma das bênçãos que dizem que é uma das bênçãos mais antigas que existem, e que aqui na Betel, a gente sempre no final do Shabbat, nós rezamos juntos essa oração, como parte das bênçãos e de tudo que a gente deseja de bom, para os nossos filhos e filhas, netos e netas. Diz-se Sabraha, Everheha, Dona e Veishmereha, o Eterno abençoará você e protegerá você, o Eterno resplandecerá a sua face sobre você e te instruirá, o Eterno levantará a sua face sobre você e colocará para você paz. Os Rabinos de todos os tempos se depararam com esta bênção e refletiram sobre ela e criaram muita coisa interessante a partir dela. Alguns dos nossos Rabinos mais antigos notaram que o primeiro verso, Everheha, Dona e Veishmereha, tem três palavras, o segundo verso tem cinco palavras e o terceiro tem sete palavras. E aí veio um outro Rabino e disse, bom, três palavras ficou fácil porque a primeira bênção se refere, ou tem conexão com os três patriarcas do povo de Israel, Abrão, Isaac e Jacó. O segundo verso se relaciona aos cinco livros da Torá e o terceiro verso se relaciona ao Shabat, aos sete dias da criação e em particular ao Shabat. É um bonito Midrash, mas no final das contas é interessante saber como que esses três versos terminam. E eles terminam pedindo o quê? Ou eles terminam com qual expectativa? De que a gente encontre amor, prosperidade, proteção, vitória, nada disso. Essas três bênçãos, elas culminam com uma palavra muito especial na nossa tradição, que é Shalom, que é paz. E a gente pode se perguntar, e o que é paz? Tem músicas no Brasil que vão falar o que é paz, o que não é paz. Tem poemas, tem histórias das mais variadas tradições, inclusive a nossa. E aí no Zohar, quando se pergunta o que é paz, o Zohar, obra mística judaica, ele diz assim, bom, vamos falar de Korach, que se considerava um grande líder, mas que na verdade sempre corria atrás de briga. Estava sempre querendo disputar espaço com alguém. Korach, para quem não se recorda, queria disputar com Moisés, a liderança do povo de Israel. E o que são disputas? Korach buscava sempre encontrar uma disputa onde se meter. O Zohar diz que disputa é todo tipo de luta contra a paz. E uma pessoa que luta contra a paz, no final das contas, luta contra Deus. E como é que a gente sabe que quem luta contra a paz, luta contra Deus? O Zohar nos explica que Shalom, paz, é um dos nomes de Deus. Então se você combate Shalom, se você combate a paz, você está indo contra a própria vontade divina. O Zohar vai ainda mais longe e diz assim, Vá e veja, o mundo só continua a existir por causa da paz. O mundo só continua existindo por causa de Shalom. Quando o sagrado, bendito seja, criou o mundo, ele só pôde estabelecer o mundo e fazer com que o mundo continuasse a existir depois que ele entendeu que era preciso colocar paz no mundo. Senão o mundo não subsistiria. Durante as nossas semanas, durante o nosso dia a dia, nós nos vemos sempre envolvidos em situações de disputa. Situações que nós nos envolvemos voluntariamente ou que nós somos colocados nessas situações. Todos os dias, nós somos desafiados, nós somos exigidas, nós temos situações que nos pegam de surpresa e que precisamos resolver, decidir, arriscar. Podemos fugir também, podemos fazer de conta que não é com a gente. Não sei se é uma boa decisão, mas faz parte da vida também. Mas, em geral, as disputas nas quais nós nos metemos ou somos colocados nelas costumam ser desiguais, geram injustiça, geram dor e geram mágoa, pelo menos para um dos lados. Isso acontece durante a semana, mas e no Shabat? Isso acontece? Às vezes acontece, mas não deveria acontecer. Porque o Shabat deve ser um dia diferente. Um dia ímpar, um dia singular. Ímpar para valer, é o sétimo dia. O Shabat não disputa espaço com os demais dias. Nem com os dias que já passaram, porque já passaram, estou no passado. Nem com os dias do futuro, porque ainda virão e ainda não são reais. O Shabat, ele pode ser emparelhado das três bênçãos que a gente falou, dessa paraxá, com a terceira das três bênçãos. E aí, uma bênção que tem sete palavras, uma para cada dia da semana, correspondendo ao Shabat. E a bênção relacionada com o Shabat, termina com que palavra? Com Shalom. Quando nós dizemos Shalom Alechem, queremos dizer, sejam vocês bem-vindos e bem-vindas. Mas também pode significar, a partir desse ponto, que Deus esteja com vocês. Shalom, é um dos nomes de Deus. Alechem, que Deus esteja com vocês. Quando dizemos Shabat Shalom, podemos ter a intenção de, no Shabat, nos conectarmos com Deus, que é Shalom, e nesse dia ficarmos em paz. Porque, bom, o que passou, passou, ficou para trás, e o que virá no futuro não deve me importar hoje. Hoje é Shabat, amanhã eu penso nesse assunto. Ou seja, a sabedoria judaica traz para a gente, de forma milenar, algo que hoje é bastante falado em outras tradições também, no nosso dia a dia, que é a ideia do mindfulness, a ideia de estar presente, de estar consciente do momento que nós estamos vivendo. Por quê? Porque Deus também é conhecido como Hamakom, como o lugar. Quando nós estamos conscientes do lugar e do momento em que nós estamos, diz a nossa tradição, essa é uma boa oportunidade para estarmos em paz. Porque estamos também com Deus. Uma das orações judaicas mais populares, que nós fizemos agora há pouco, inclusive, que fala da esperança na paz, vocês conhecem, o Se Shalom Bim Blomav, Huia Se Shalom Aleino, Vial Koli Israel, e na tradição liberal, acrescentamos, Aquele que faz a paz nas alturas celestiais, que Ele possa também estabelecer a paz entre nós, entre todo o povo de Israel, e a paz para todos os habitantes da terra. Nós podemos enxergar aqui, Ose Shalom Bim Blomav, o Criador, Ose, quem é? Shalom, é Deus, Bim Blomav, nas suas alturas celestiais. Huia Se, Ele fará. Vamos para alguma coisa um pouco mais recente, não muito, mas mais recente. Martin Buber, grande pensador e filósofo judeu do século XX, cita numa obra sua, Rabi Pinchas, ele diz assim, Rabi Pinchas dizia que todo mundo sabe que o céu, Shamaim, só surgiu quando Deus estabeleceu a paz. A paz entre o quê? Entre Es, entre o fogo e entre a água, Maim. Quando Es e Maim puderam ficar em paz, então foi estabelecido, foram estabelecidos Shamaim, os céus. E se Deus foi capaz, dizia Rabi Pinchas, de estabelecer a paz entre extremos, tão extremos como o fogo e a água, certamente será capaz de fazer a paz entre nós, entre as pessoas. Espero que a gente não esteja tão longe uns dos outros quanto a natureza do fogo está longe da natureza da água. Uma canção muito popular em Israel fala da sensação de paz que nós sentimos quando o corpo, a alma e o espírito estão presentes, estão conectados num mesmo momento e lugar e estão então em paz com o mundo. Em português, ela pode ser traduzida como Mãe Terra, Pai Celestial, Calor do Fogo, Som das Águas. Eu posso senti-lo no meu corpo, no meu espírito e na minha alma. A canção é assim. A canção é assim. A canção é assim. Zilil hamaim Ani margish Zot Begufi Berukhi Benishmati Mother Earth Father Sky Heat of fire Drop of water I can feel it In my body In my spirit In my soul Mãe Terra Pai Celestial Calor do fogo E o som das águas Posso senti-lo No meu corpo No meu espírito E na minha alma Heia 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 Ho Heia 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 Ani margish Zot Begufi Berukhi Benish que nesse Shabat nós possamos nos dedicar a não disputar nada com ninguém nem com nós mesmos que nesse Shabat estejamos em paz com as nossas famílias com o nosso destino e com a nossa história que esse Shabat seja só um Shabat Shalom Shabat Shalom